E fala família, aqui quem fala com vocês é a Anísio e temos uma novidade muito boa pra quem tá querendo economizar energia no Steam Deck. A Valve anda trabalhando num suposto Proton, que é aquela camada de compatibilidade dela pra funcionar em chips igual de celulares e tablets. O celular tem aquele chip ARM, né? E esses chips estão sendo trabalhados agora também para notebooks. E esses notebooks provavelmente é o grande motivo da Valve estar trabalhando nisso. A Microsoft tá aí envolvida no meio da grande maioria desses chips, mas eu acredito que muitos usuários também vão querer utilizar Linux. E também no próprio Windows a Valve vai ter que desenvolver suas camadas pra funcionar os jogos que já existiam nesses processadores. Então vamos falar um pouco sobre essa notícia. Aproveita e já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos pro canal crescer ainda mais, valeu? Então vamos lá, né? Vamos mostrar aqui. Aqui a Valve parece estar testando o suporte para o ARM64 no Proton. Mas eu não ficaria muito animado com o Steam Deck 2 baseado em ARM. Ainda, a pessoa diz, né? Aqui a gente tem essa matéria que ela tá trazendo pra gente essa informação. E por que é que ele diz pra você não se empolgar nisso com um ARM chegando no Steam Deck 2? É porque realmente o foco não vai ser esse. A Valve, ela não está, no momento não existe nenhuma notícia, nenhum vazamento de que nenhuma empresa está fazendo um PC portátil utilizando chips ARM. O que acontece é que sim, a Microsoft tá aí na parceria com outros fabricantes, inclusive aí trazendo nesses novos chips da linha de processadores para notebooks o ARM, prometendo também que o Windows vai durar aí até 20 horas de bateria, né? 30 horas de bateria nesses aparelhos. E com isso a Valve tá planejando o quê? A galera não vai só trabalhar nesses aparelhos. Com certeza muitas pessoas vão utilizar também para jogar. E essas pessoas precisam de suporte. E a Valve tá pensando também no pessoal que vai botar Linux nesse aparelho. Por isso que, como aqui na matéria diz, deixa eu mostrar pra vocês. Foi visto aqui, ó, no changelog, falando que a Valve tá testando uma lista com vários jogos no Proton, incluindo Left 4 Dead 2, Garry's Mode, Cable Space Program e mais. E ela fala também das tags, né? O Proton RM64, Proton RM64E e o Proton RM64SC Vanguard, que tá ali disponível no notebook check. Eles fizeram algumas simulações online e o pessoal pegou isso aí acontecendo. E é importante pra gente entender ali também porque o SteamDB mantém um acompanhamento muito próximo de tudo isso que acontece com a Valve. E esses sites estão capturando essas informações e trazendo pra gente aqui em forma de notícia, beleza? O que é que acontece? A gente vai ter aí notebooks que com certeza as pessoas vão querer jogar jogos como a gente tem aqui no fundo na minha gameplay. Você vai querer ali curtir seu Age of Mythology. E vai estar num processador completamente diferente. Se você comprou seu jogo via Steam, tem a possibilidade desse jogo não funcionar. E se você utilizar Linux, pior ainda. A Valve tá se antecipando a isso, já que a pré-venda desses notebooks já começaram. Já tem lojas que já estão prometendo entrega desses notebooks. E ela teria que estar em cima disso até há mais tempo. E talvez já estivesse. E só agora isso veio pro online. Só agora as pessoas descobriram que esses testes estão acontecendo. É claro que pode criar-se uma linha de novos aparelhos de PC portátil. Seria interessante. Imagina aí, né? Sai um outro aparelho que utiliza essa tecnologia. Que prometa uma bateria muito maior. E ela sirva ali pra uns jogos um pouco mais antigos. Lembre que a gente falou aí de jogos que eles estão testando aí como Left 4 Dead 2. Que é um jogo bem antigo. Então a gente não vê nessa lista nada como... Vou botar aqui de novo na tela. A gente não vê nada como Cyberpunk. A gente não vê nenhum jogo lançamento dentro dessa lista. Qualquer Souls-like, vamos colocar assim, né? Não tem nenhum Souls-like nessa lista. Então a gente não sabe como é que vai ser o comportamento desse processador pra jogos que requerem muito mais energia e mais potência de suas placas gráficas. Provavelmente nesse primeiro momento isso nem seria o foco do dono desse tipo de aparelho. O cara quer economizar bateria. Mas se vier o caso, as pessoas tenham a liberdade de querem jogar. Ela vai ter que estar pronta pra que esses games funcionem. Talvez por serem jogos mais novos, essa tecnologia já seja bem compatível. E eles estejam focando nisso apenas para os jogos antigos. Por incompatibilidade de CPU. Isso é bem comum em jogos que foram feitos pra PCs antigos. Que usava PowerPC. A gente vê muito isso no Mac. Que você tem que ter uma camada ali de tradução. Quando você quer utilizar esses equipamentos antigos com softwares. Não só jogos, softwares. Se você baixa ali um programa antigo, nem sequer funciona nesse tipo de CPU atual. E eu acho que essa camada do Proton sinaliza realmente que a Steam está presente nas tecnologias atuais, testando essas coisas. Mas aonde entraria um Steam Deck 2 utilizando a RM com os competidores do mercado focando em potência e um pouco mais de bateria? Eu acho que isso seria um retrocesso nesse primeiro momento pra quem quer jogar. A gente tem que esperar essa tecnologia evoluir. É algo que está chegando pros computadores agora. A gente só teve uma versão de Windows. Duas, né? O 11 e o 10. O 10 teve uma versão, uma build, compatível com a RM. E teve um Windows 8 compatível com a RM. Mas também foi uma passagem muito curta. E não sabemos como é que vai ser o funcionamento. Eu sei que nos surfaces mais antigos que você tinha, aquela Windows 10, RM e tal, utilizando. Não dava pra abrir quase jogo nenhum. Muitos softwares não funcionavam. E a Valve com certeza tá testando isso porque ela não quer ser pega com reembolsos de pessoas que vão comprar os jogos nessas plataformas e depois vão pedir o seu dinheiro de volta. E isso ela sempre devolve. Tem duas horas ali pra testar. Ela acaba devolvendo o dinheiro da pessoa. Isso gera ali uma frustração pro dono do jogo e uma frustração pra Valve que perdeu a venda. Então ela vai testar. Quem sabe a gente vai ter até um selo de verificado pra RM. Como a gente tem um selo pro Steam Deck. Mas os PCs portáteis, não acredito que esse seja o momento. Vamos aguardar realmente aí. Como eu falei, é até difícil da gente imaginar quem seria a primeira a querer desenvolver com a RM. Mas eu chutaria aí que seria a I, a YN, porque ela vive lançando consoles novos. É bem capaz que ela traga um chip RM e bote ali um Android. Principalmente pra galera que curte Android. É um processador que tá ali bem nativo pro Android. Provavelmente teremos dual boot com Android, com tudo. Vai ser um cenário interessante. E saber que a Valve tá se antecipando a isso. Ela conseguindo criar essa camada de compatibilidade pro RM de maneira boa. Pode ser até que a gente tenha essa implementação nos nossos celulares atuais. Que a maioria já trabalha nesses processadores. Então seria algo muito bom. Claro que a Apple, ela é a grande maioria e ela utiliza a RM já nos delas. Mas é uma tecnologia proprietária e a gente não sabe como é que seria o funcionamento disso em celulares da Apple. Ela já trouxe jogos de PC como Resident Evil Village, né? É o Resident Evil Village, é o Village, é. Ele tá lá disponível, né? Pra Apple. E tem alguns outros jogos que chegaram, mas não fizeram sucesso, não foram bons em venda. E tinham problemas de desempenho. A gente não sabe se no futuro eles vão funcionar de uma maneira melhor, mais aceitável. E eu acho que esse é o caminho, é focar em empresas grandes como a Valve pra poder trazer esse tipo de recurso. Mas eu quero saber o que é que você acha disso. Você acha que o futuro está em jogar em processadores de celular? É isso que você espera de sua gameplay? Deixa aí nos comentários. E eu também quero deixar aqui. No final eu vou deixar um vídeo pra vocês, certo? Mas eu quero lembrar que aqui na descrição do vídeo você tem um link pra os grupos de WhatsApp do canal. Você pode entrar lá e fazer parte. Você vai conversar com a gente, tirar dúvidas. Tem o primeiro link em cima, que é um grupo que a gente criou recente. Já tem várias pessoas, porque o outro tá lotado, a outra comunidade já atingiu 2 mil pessoas. E o Telegram, que não tem limite, tá aí também na descrição. E se você quer apoiar o meu trabalho, se torne membro. Assim você ajuda o canal. E aqui eu vou deixar um link pra você ver o que acontece sobre o Shindex 2. O que é que eu acho dele, como é que a gente imagina que o Shindex 2 vai ser. Então se você quer assistir esse vídeo, clica aqui e vai pro próximo vídeo. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo, galera.